Oi galerinha, você gosta de lavar e passar arroz todos os dias? Porque eu não gosto e vou dividir com vocês como eu faço meu arroz. Aqui eu já lavei o arroz para 5 dias, coloquei a água ali para esquentar, vou usar esse tempero que está pronto. Vou pôr aqui o óleo, eu uso bem pouquinho óleo, vou pôr mais um pouco de azeite aqui também. Eu estou usando esse arroz aqui galerinha, mas aqui é para 5 dias, tá? Se você usa 2 xícaras, 1 xícara num dia, você vai usar 5, se você usar 2 xícaras, aí você vai lavar o arroz para os dias que você quiser. Se for 3 ou 4 dias ou 5 dias, aqui é para 5 dias, tá? Coloquei o tempero pronto, que esse tempero é bem forte, que o alho é orgânico. Aí ó, aí eu ponho aqui. Passou um pouquinho, eu não gosto que o tempero queime, mas eu estava gravando com a mão aqui, tinha que ser mais rápido. Aí aqui deixa eu passar ó, se o seu arroz for um arroz de primeira, não há necessidade de pôr água, tá? Você só passa bem aqui, já põe no tapoé, põe na geladeira quando esfriar. Aqui ó, já está passadinho, mas eu vou pôr um pouco de água quente. Porque esse arroz, meu esposo ganha lá na cesta, lá onde ele trabalha. Aí ele não é de boa qualidade, muita boa qualidade não. Então, aqui eu vou pôr a água, vou só cobrir. Vou pôr mais um pouquinho de água, vou só cobrir. Depois que ferver, eu vou tampar um pouco. Aí você usa a panela maior que você tiver, tá bom? Esse temperinho aqui ó, ele é orgânico. Eu ganhei da minha sogrinha, ela pisa lá no pilão. Então, ele fica bem forte, tá galerinha? Aí ficou assim ó. Se você não gostar de azeite, não precisa. Porque ele fica assim meio um pouco amarelado com azeite. Dependendo da marca, né? Aí aqui eu vou colocar no potinho. Eu vou colocar em todos os potinhos, as poções que eu vou usar durante o dia. Como aqui saiu o meu esposo e a pequenininha, então eu não faço muito arroz, não. Aqui já coloquei nos potinhos, ó. Já tá aqui esfriando, já esfriou. Depois eu vou pôr na geladeira. Aqui ó, esse arroz tem cinco dias. Eu só coloco a panela pequena com água fria ou quente e deixo a água ferver. Aqui ó, se você quiser colocar no congelador também pode, tá bom galerinha? A água tá fervendo. Eu vou jogar ali, colocar ali ó. Deixa eu desligar aqui. Aí só colocar na água quente e pronto. Tu não precisa colocar nem sal, nem tempero e nem óleo. A não ser se você quiser, tá bom? Aí eu ponho um pouco de água e cubro aqui, ó. Aí eu deixo cozinhar, depois eu tampo. Aí gente, ficou bem cheiroso, parecendo assim que eu acabei de fazer. De lavar, de passar, ó. Fica bem soltinho. Fica fresquinho, galerinha. Tá bom? Mas já tem cinco dias que eu lavei esse arroz e passei. Aqui ó, deixa eu desligar que tá amarelo aqui por causa da sombra aí, ó. Fica branquinho, soltinho, bem fresquinho. E é super rápido. Só esquentou a água e jogou e pronto. Tá bom? Sim.